Deus querido, a tua palavra diz em 2 Timóteo capítulo 2 que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Meu Pai, bem-aventurados e limpos de coração, porque verão a tua face, virão a tua glória. Purificar-se humildemente debaixo do sangue de Jesus, se humilhar, se entregar, se consagrar, coisa boa, meu Deus, oração em cima de oração. A nossa vida em tuas mãos, sabemos que o Senhor é o divino oleiro, aquele que pode nos libertar daquilo que não percebemos. Por isso te pedimos, sonda-nos, ó Deus, e vai trabalhando de dentro para fora, fazendo com que os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, sejam realmente convencidos pelo teu Espírito Santo, para uma confissão sincera com a intenção de abandonar. E vamos, meu Deus, nos entregando ao Senhor, e o Senhor vai libertando, e o Senhor vai enchendo com fruto do Espírito Santo. O Senhor disse, se permanecemos em ti, vamos dar muito fruto. E a nossa vida vai se tornando cada vez mais espiritual. Vamos tirando todo o empecilho, todo o impedimento, e vamos achando aquele tesouro escondido. Aquela vida transbordante, meu Pai, vai sendo descortinada. O Senhor vai conseguindo mostrar, revelar, falar, transformar. E nós vamos também crescendo nessa audição espiritual, visão espiritual, em coração temente, sensível, ensinável. E os sentidos espirituais vão se abrindo, meu Deus, se limpando. Vai saindo o medo, vai saindo a ignorância, as demais vozes que estavam ali pela legalidade do pecado, o inimigo cegando, enganando, arrastando nossa alma ao pecado, convencendo do pecado. E hoje o Espírito Santo nos convence que o pecado é mau, que o pecado é algo a ser rejeitado. Hoje é o contrário, tem o Espírito Santo que nos convence que o pecado é algo abominável. Não fazemos mais as pazes com o pecado, não brincamos, não escondemos, mas sim nós estamos aí, diante de Ti, nos limpando. Isso é muito útil. E vamos nos limpando, e os sentidos espirituais vão se abrindo, os seus segredos para os seus amigos íntimos, aqueles que respeitam a sua santidade. E vamos nos limpando, e vai caindo aquilo que estava nos cegando. Tua palavra diz na Isaías 59 que o pecado, ele cega. Ele cria uma cortina onde não percebemos o seu amor. E é tão importante perceber o seu amor, limpar os limpos de coração, porque percebendo o teu amor, nós percebemos que nós somos em Cristo. A nossa identidade está escondida em Cristo, lá em Colossenses, capítulo 2, 2 e 3, que em Cristo está escondido nos tesouros e sabedoria. Então, nós nos limpando, vai saindo engano também. Vai saindo tudo aquilo que nós estávamos retidos. E aí, meu Pai, a tua luz vai brilhando mais e mais. Na tua luz veremos a luz. E vemos mais ainda. É maravilhoso saber que com essa purificação vai saindo essas vozes contrárias. Vai saindo todo amor rival, idolatria, cegueira. e o que vai acontecendo. Nossa alma vai se inclinando para o Espírito e vai cada vez mais recebendo a tua voz, a tua direção. Não há vida espiritual sem intimidade, meu Pai. A vida religiosa te conhece de longe, o soberbo, o hipócrita. Te conhece de ouvir falar. Meu Deus, o religioso se conforma em apenas ficar pedindo bênçãos, vivendo longe do Senhor. Mas o amigo íntimo está se limpando, se purificando. Então, ele vai realmente ser guiado pelo teu Espírito. E aí, meu Pai, os tesouros encobertos, as riquezas encobertas, o maná escondido. O Senhor vai começando a revelar e essa pessoa consegue te ouvir. É, vai limpando o coração. Então, a audição espiritual melhora, a visão espiritual. É coisa linda, meu Pai. Vai saindo os raposinhos, os espinhos, e nós vamos frutificando. E tudo que nós fazemos prospera. Como disse Samuel I, aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, ele prosperará em tudo que faz. Oh, meu Deus, lucidez na tua presença. Momentos que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Momentos a sós com o Senhor, recobrando os sentidos espirituais. Com os olhos abertos, vemos o mundo caído. Os sentidos do corpo. Vemos o que o mundo se tornou. Os efeitos da queda. Mas quando fechamos nossos olhos e buscamos comunhão contigo pelo sangue de Jesus, nós podemos perceber o que o Senhor revela. Podemos perceber o mundo espiritual, as promessas. Podemos perceber a tua unção. Podemos perceber realmente quem somos em Cristo. Meu Pai, coisa linda é viver na dimensão da glória. É o que nós percebemos e ouvimos na dimensão da glória. o nosso alimento. O Senhor falou com Elias e disse que ia mandar fogo, mandou. Disse que ia mandar chuva. E ele, antes de, com sentidos físicos, ver alguma coisa, ele falou pela fé, já ouço um ruído de abundante chuva. Ó Pai querido, o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Ezequiel, o Senhor falou com Paulo, Pedro, João, o Senhor Jesus Cristo. este é o alimento da fé. A fé vem de ouvir ao Senhor. E este ouvir o Senhor vem pela meditação, na palavra, pela oração. A comunhão com o cabeça e também com o corpo. Como diz Colossenses 2,19, juntas e ligamentos, ali o aumento concedido por Deus. Meu Pai, estamos crescendo de glória em glória. Estamos crescendo na graça e no conhecimento. aqui ele começou em nossa boa obra e está nos aperfeiçoando. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. É o teu propósito, levar os santos à maturidade, para que os sentidos sejam exercitados pela prática. Ô meu Pai, coisa linda, vivermos pelos sentidos do Espírito, andarmos no Espírito, semearmos no Espírito, coisa boa, meu Pai. é estar realmente sabendo que haverá comando profético. O Senhor não fará coisa alguma dessa tua palavra, sem revelar os seus segredos aos profetas. O Senhor revelou para Josué, Jericó. O Senhor revelou para Moisés, o Mar Vermelho. O Senhor revelou tudo antes de acontecer. O Senhor fala, depois o Senhor confirma. quando tomamos uma atitude em cima do que o Senhor fala. Sem o teu comando profético, não sabemos o que fazer. A tua palavra diz que Jesus falou, o Pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho. Jesus sabia que há tarefas, então, há comando específico. Nós cremos que o Senhor é um Deus que tem comandos proféticos. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor diz em Jeremias, uma coisa pedi ao meu povo, dai ouvidos à minha voz. Comandos proféticos, se estivermos atentos e disponíveis, se estivermos com as vestes limpas e temendo o Senhor, certamente haverá comandos proféticos. Quando Isaías se limpou, assim que ele se limpou, ele falou, meus lábios são sujos. Mas ele se limpou, já apareceu a demanda. Quem adir por nós? A quem enviaremos? A seara é grande, poucos são os sefeiros. Então, quando o homem se limpa, haverá comando profético. O Senhor dirá, o Senhor mostrará algo, o Senhor falará algo, o Senhor confiará algo. É certo que, se somos vasos que estamos nos purificando, no temor do Senhor, haverá comando profético. Porque, olha quanta coisa o Senhor tem que fazer neste mundo hoje. E são poucos que estão te ouvindo. São poucos que realmente exercitam o seu espírito para ter intimidade. na Bíblia, vemos que foram exceções. É um Moisés aqui que te ouvia, era um Paulo ali que te ouvia, um Daniel aqui que te ouvia. Não é a grande multidão. O povo se conforma apenas em receber bênção. Eles não querem intimidade e ouvir de primeira mão. Eles disseram, Moisés, ouça lá por nós a Deus, depois nos fala aqui. Mas como é maravilhoso cada um de nós exercitarmos uma comunhão, uma purificação pela graça, o Senhor que nos santifica, e estarmos recebendo comandos proféticos específicos. É maravilhoso. O Senhor nos guiar, como diz Romanos 8,14, o Senhor falar e nós podermos ouvir claramente o teu comando profético. Jesus dizia, Jesus sempre falava, eu só faço o que eu vejo, eu só falo o que eu ouço. E nós sabemos que esses comandos proféticos, eles são abundantes. E quando o Senhor encontra um amigo, o Senhor começa a dar esses comandos proféticos. E essa pessoa vai fazer uma obra revelada, uma obra de ouro, pedra preciosa e diamante. Não vai fazer as coisas à torta direito na carne, mas sim na unção e direção do teu bom Espírito em nome de Jesus.